Item 19, processo número 27100-0033-1989-92, pedido formulado pela IBEMA, Companhia Brasileira de Papel, de extinção da concessão para explorar a usina hidrelétrica Boa Vista 1, localizado no município de Turvo, no estado do Paraná. Relator, diretor Julião Silveira Coelho. Aqui é uma concessão de uma usina com potência passível de exploração mediante registro. Alega a empreendedora que o inventário aprovado pelo despacho 672 não contemplou a usina na participação de quedas do rio Marrecas, por entender que o aproveitamento ótimo é realizado pela UHE Boa Vista 2, e que a UHE Boa Vista 1 deveria ser desativada a fim de permitir que toda a vazão do rio seja canalizada para a UHE Boa Vista 2. A SCG, com fundamento em manifestação da SGH, corroborou os argumentos vinculados pela empreendedora e recomendou a extinção da concessão ao relatório Procuradoria. O processo com instrução eminentemente técnica, sem maiores discussões jurídicas, a opinião da Procuradoria está em condição de ser submetido à apreciação do colegial. Bom, aqui tem uma peculiaridade que a extinção da concessão converge para o aproveitamento ótimo do rio Marrecas. Embora seja uma extinção de concessão, nós já definimos que podemos fazer nesses casos em que o aproveitamento tem potência igual ou inferior a 1.000 kW. Houve um precedente em que isso foi por nós definido. A IBEMA, dado que o empreendimento tem menos de 1.000 kW, está dispensada de reversão. Isso também já foi por nós definido e tem amparo essa definição em manifestação da Secretaria do Patrimônio da União, a SPU. Disposto, considerando que consta do processo em tela, voto por extinguir a concessão autorgada à IBEMA para explorar a UHE Boa Vista 1, com 460 kW de potência instalada e localizada no município de Turvo, Paraná. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo então que o diretor decidiu extinguir a concessão autorgada à IBEMA para explorar a UHE Boa Vista 1. Próximo item.